Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui para fazer um simulário maravilhoso para a Polícia Civil Rio Grande do Sul focado na banca Fundatec. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para te ajudar nesse simulário, tá legal? Antes de nós começarmos, me segue lá no Instagram, tá? Arroba prof.renatooliveira. Me segue lá que eu troco likes e sigo de volta. Curte a minha página no Facebook. Qual é a minha página? Prof.renatooliveira. Dá uma curtida lá. Isso daí são os nossos canais de comunicação. Quer falar comigo? Vem aqui, vai direto, tá legal? Nosso canal no YouTube, Matemática para Passar. Não está inscrito? Cara, não acredito. Clica aí em inscrever-se no botãozinho vermelho e ative as notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo, e todo dia tem vídeo, você vai receber uma mensagem e vai vir aqui nos ver, tá legal? Então acompanha, tá legal? Curte aí, dá like aí no vídeo, compartilha, comenta aí no vídeo e vamos trocando essa ideia que é muito importante para a gente, tá legal? Juntos, vamos mudar a história da sua vida na matemática. E sem vocês, o Matemática para Passar não existiria, correto? Se você está se preparando para a Polícia Civil Rio Grande do Sul, faz um favor para a gente, faz. Está vendo um linkzinho aí embaixo, aqui na descrição, no vídeo do YouTube? Dá um likezinho, clica aí, like não, like tu já deu no vídeo. Clica aí nesse link e já vai direto, aí você vai vir estudar conosco pela nossa teoria, aprendendo pelo método Matemática para Passar, que eu e Marcão desenvolvemos para a sua aprovação, tá legal? Então, estamos juntos, vamos que vamos. E esse simulado também faz parte do nosso curso, né? Nós estamos gravando aqui, seria o aulão ao vivo, que toda terça e quinta às 19, como nós não tivemos como fazer ao dia ao vivo, estamos gravando para que você tenha acesso a esse simulado. E todo aulão ao vivo, ele é gravado, é editado e é colocado como simulado no nosso curso. Por quê? O nosso aluno, de repente, naquele horário, está com outra matéria na grade de estudos, o que ele faz? Depois ele assiste, sem precisar ver no YouTube e tudo mais, já está direto no seu curso. Tá legal? Vamos começar? Vamos lá? Vem comigo então. Primeira questão, ó, vamos brincar. Dada a proposição composta, se Antônio saiu de casa... Gente, proposição composta, já foca nos coletivos. Se Antônio saiu de casa, E, está chovendo, então, ele está na empresa. Tudo bem? Ai, meu Deus, tem um E, tem um C, então... Gente, sempre que tiver um E ou um C, então, para você chegar a algum resultado de verdadeiro ou falso, o último que você faz é o C, então. Então, ele, a tabuada dele tem que prevalecer. Tá legal? Aí, ele diz assim, ó, identifique dentre as alternativas a seguir, aquela que a torna falsa. Ele quer saber qual alternativa torna isso o quê? Falsa. Opa, legal. Aí, o aluno, de repente, fica na dúvida, em cima daquilo que eu falei. Tem um E e tem um C, então. Renato, como é que eu vou saber se é o E ou o C, então, que tem que entrar ali? O que você vai fazer? O que eu falei? Para ver se é falso, é o C, então, que vai mandar. O C, então, como é que é a tabuada do C, então? O que é a tabuada? É o que faz ele ser verdadeiro ou falso? A do C, então, é fácil de decorar. Como é que é? Vera Fischer é a falsa, né? Vera Fischer é a falsa. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? O C, então, galera, só é falso quando tem V e F. Tudo bem? Só vai dar falso quando tiver V e F. Correto? Vera Fischer é falsa. Então, gente, para isso daqui dar falso, a da frente toda tem que ser verdadeira. Deixa eu botar aqui até de azul. A da frente toda vai ter que ser verdadeira. E a de trás vai ter que ser falsa. Ok? Tudo bem? Só que a da frente tem um coletivo E. E a tabuada do E diz o quê? Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Ou seja, para o E ser verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro. Então, para esse Ezinho aqui da verdadeiro, Antônio saiu de casa, é verdadeiro. E está chovendo, também é o quê, gente? Verdadeiro. Correto ou não? Tudo bem? Então, para esse C, então, ser falso, o que deve acontecer, galera? Eu devo ter que Antônio saiu de casa, é verdadeiro. Está chovendo, é verdadeiro. E Antônio, ele está na empresa, né? É o quê? Falso. Aí vai gerar falso no C, então. Legal, né? Questão interessante. Vamos ver qual é a resposta. Letra E. Vou direto para E, porque tem que ter isso tudo. Antônio saiu de casa, é verdadeiro. Certo? Está chovendo, é verdadeiro. Certo? Antônio está na empresa, é falsa. Correto. Então, qual é o meu gabarito? Letra E. Marca o Vzinho da Vitória e vai correr para o braço, filho. Show de bola, né? Questão interessante. Bem legal a questão aí. Fundatec cobra isso, então preste atenção. Tá? Vamos para a próxima? Vamos lá, dar teu pause. Próxima questão, vamos lá. Uma questão que fala sobre tautologia. Renato, eu não sei o que é tautologia, então vem estudar com a gente, raciocínio lógico. Lá você vai aprender o que é tautologia, contradição e contingência no nosso curso. Qual curso? Eu aconselho, se você quer uma preparação a longo prazo, o nosso curso teórico, completo de raciocínio lógico. Isso tudo tem mastigadinho para você não errar. Mas vamos lá. Considere as seguintes proposições. Aqui estão as proposições. Identifique a opção correta. Somente 1 e 3 são tautologias. 1, 2 e 3 são tautologias. Ou seja, o que é tautologia, galera? Tautologia é toda proposição composta que o resultado é todo verdadeiro. Diz que é tautologia. Tá legal? Proposição composta que tem um resultado todo verdadeiro. E aí, você pode fazer uma a uma montando a tabela. Você monta a tabela e no final, se o resultado for todo verdadeiro, tá certo. Só que é muito trabalhoso. E aí tem um método de falar que a proposição é falsa. Como assim? Você vai ver se essa proposição aqui pode ser falsa. Tá? Você vai ver se essa proposição aqui pode ser falsa. Por quê? Se ela pode ser falsa, ela não é tautologia. Não entendi, Renato. Gente, tautologia é sempre verdadeira. Se ela pode ser falsa, ela vai ser sempre verdadeira? Não. Então, não é tautologia. Agora, quando vai ser tautologia? Quando a gente for nesse método. Quando tiver conflito. O que é o conflito? A proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá legal? Se a proposição for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, é conflito. É tautologia. Então, pra ser prático, como é que é? Método falso. Só a tautologia. Método do falso. Ok? Do falso, pra ver se é tautologia. Ok? Aí, pra ver se é tautologia, tu já sabe por conta da questão. Tudo bem? Vamos assumir que a proposição composta é falsa. Né? E aí, se der conflito, só você lembrar. Se tiver conflito, o que é o conflito? A proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se der o conflito, é tautologia. Não tem conflito, não é tautologia. Deu conflito, tautologia. Não deu conflito, não é tautologia. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se é falsa. Gente, onde vem o resultado disso? Vem aqui nessa negação. Então, a negação aqui é falsa. Logo, esse resultado é verdadeiro. Por quê? Quando você negar o verdadeiro, vai virar falso. É a única maneira. Se é o resultado, é a negação. Porque você faz primeiro o parênteses, tá legal? E depois, quando você negar, né? Tudo bem? Então, se aqui é falso, aqui foi verdadeiro. Pô, para o ou ser verdadeiro, tem vários casos. Não tem vários casos? Tem. Um caso possível é aqui sendo verdade. E aqui sendo verdade, né? Por quê? Como é que a tabuada do ou? Tudo falso, dá falso, correto? E, se não é isso, é verdadeiro. Então, pô, olha o que acontece aqui. P é verdadeiro. E que é falso, né? Ah, por que que é falso? Porque a negação de que é verdadeiro. Logo, que é falso. Gente, eu tive conflito. Tem alguma proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não. Então, isso daqui não é uma tautologia. Essa daqui não é tautologia, tá legal? Ué, por que essa não é tautologia? Porque não deu conflito. Não entendi muito bem. Dá um exemplo quando dá conflito. Calma, cara. Deixa de ser agoniado. Vem aqui comigo. Vem. A2, ó. Mas vocês ensinam isso no curso? Sim. No curso tem tudo isso, mastigadinho, ó. Aqui é um simulado. É até bom que as pessoas entendam que um simulado é o quê? Uma resolução de questões pra você ver. Ah, nunca estudei raciocínio lógico. Então, vem estudar com a gente nosso módulo completo de raciocínio lógico. Tu vai ver o passo a passo. É diferente. Simulado de aula, né? Enfim, vamos lá. Pra isso daqui dar falso, galera, quem manda é o C, então. Então, você vai ter que ter o quê? A vera ficha. Você vai ter que ter a vera ficha. Correto ou não? Vera ficha é falso. O E, galera, aí vamos olhar aqui. Aqui é o E, né? O E, galera, pra dar verdade no E, tem que ser tudo verdade. Então, P é verdadeiro, Q é verdadeiro. E o O, pra dar falso no O, tem que ser tudo falso. Agora, vamos ver as proposições, ó. Na primeira, P é verdadeiro. Na segunda, P é falso. Na primeira parte, Q é verdadeiro. Na segunda, Q é falso. Gente, pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não. Então, deu conflito. Se deu conflito, é uma tautologia. É isso que é o conflito. A proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá legal? Então, deu conflito. Então, é a tautologia. Dois é a tautologia. Show de bola? E aí, a gente vai ter que ver, ó. Já dá até pra matar a questão. Por quê? Somente um e três são tautologias. Tá errado porque um não é. Um, dois e três são tautologias. Não, porque um não é. Somente três é tautologia. Não pode ser, porque dois é tautologia. Tautologia. Somente um é tautologia. Não pode ser. Então, gabarito é a letra. É, marca o Vzinho da vitória. Já matei. Porque a dois é tautologia. Mas vamos ver a três. Vamos ver a três aqui comigo, ó. Três. P. Então, Q. Então. P e Q. Vamos lá. Falso. Pra dar falso, tem que ser o quê? A Vera. Ficha, né? Quando não tem um caso especial, você vê o que pode acontecer pra ser verdadeiro, né? Correto? Aqui, pra dar falso, no P e Q, só não pode ser verdadeiro e verdadeiro. Então, eu vou botar que aqui é falso e verdadeiro. Aqui, se for falso e verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro. Então, aqui eu garanti que P é falso e que é verdadeiro. Deu conflito? Não. Então, aqui não é tautologia, ok? Não é tautologia. Tudo bem? Bem mais prático, mais rápido, né? Só que tem que estar com a tabuada na mente, né? Pra ter isso daí rápido, né? Bem treinadinho. Só lembrar. Assume que é falso. Vê qual é o conectivo. Ah, pra dar falso tem que ser quem? A Vera. Ficha, né? O E é especial. Pra dar verdadeiro, é tudo verdadeiro. O O é especial. Pra dar falso, tem tudo falso. E aí, aqui eu cheguei que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, isso é uma tautologia. Show? Tranquilo? Maravilha. Dá teu pausco, copia, gabarito, letra E. Vamos ver a próxima questão. Vem cá. O que diz a próxima questão pra gente, galera? Ó, bem interessante essa questão. Vamos lá. Comigo. Considere as proposições. P. Valdemar é engenheiro. Q. Heloísa não é jornalista. A proposição, em linguagem corrente, é muito cuidado nessa questão. Por quê? Você vê ou não, é natural que tu pense que não é verdade. Não é verdade o quê? Se Valdemar é engenheiro, então não é a letra A. E nenhuma das outras você vai considerar, porque você tem um E aqui dentro. Só que é importante que você leia, saiba ler. O que é isso? Negação... Vou até botar aqui, ó. P e não Q. O que é isso, na real, galera? Vamos ler? É a negação... De quem, gente? De P e não Q. É isso que ele tá pedindo. Ele tá pedindo, na real, a negação de P e não Q. Aí, o que é que você vai fazer malandramente? Pra negar o E, o que é que a gente faz, galera? Troca pro ou e nega todo mundo. Então, você faz isso. Quando você negar o E, ele vai trocar pro ou e vai negar todo mundo. Ou seja, P vai virar não P, o E vai virar o Q ou e não Q vira Q. Pronto. Não P ou Q. Essa é a resposta. Tudo bem? Vamos lá? Como é que fica não P ou Q, galera? Quem é P? Valdemar é engenheiro. Vai ficar Valdemar. Valdemar não é engenheiro. Ou quem é que é? Heloísa não é jornalista. Então, vai ficar Heloísa não é jornalista. Journal. Né? Qual é a resposta que tem isso? Valdemar não é engenheiro ou Heloísa não é jornalista. Gabarito, letra C, marco V da vitória. Questão maldosa. O inimigo quer te pegar. Mas, aqui no Matemático, pra passar, nós vamos pra cima deles. Aqui o inimigo não vai agir. Tudo bem? Show de bola? Então, ó. Valdemar não é engenheiro ou Heloísa não é jornalista. Letra C. Muito cuidado, né? Porque poder letar não é verdade que a E, P e não Q. Como não tem, né? Então, você tem que saber ler. Negação de P e não Q. Como é que faz pra negar o E? Muda pro O, nega todo mundo. Não P ou Q. P, Valdemar é engenheiro. A negação é, Valdemar não é engenheiro. E Q, Heloísa não é jornalista. Com O. Show? Maravilha. Questão sensacional, né? Bem bacana, bem interessante. Vamos pra próxima. Uma questão de negação que você tem que tirar da simbologia e jogar na frase. Ó, a Fundatec, catando aí, né? Achamos essa questão aqui. Que é uma questão que, particularmente, dificilmente aparece uma equivalência ele pedindo o nome dela, né? Mas vamos lá. Dada a proposição. Então, já foca no conectivo. Se João trabalha longe de casa e tem carro, E, então, ele não chega atrasado ao trabalho. Sua contrapositiva, meu Deus, o que é a contrapositiva? A contrapositiva, gente, é a equivalência 1, que nós chamamos aqui, no Matemática pra Passar. O que é a contrapositiva? Equivalência 1. O que é a equivalência 1? É o nega tudo e inverte, né? Nega tudo e inverte. É isso. É o nega tudo e inverte. Ou seja, quando ele pede a contrapositiva, ele tá pedindo pra você negar tudo e inverter nessa frase. Tudo bem? Que é a equivalência 1. Show? Mas como é que é a equivalência mesmo, Renato? Lá no nosso curso, você aprende tranquilamente. Se você tá assistindo aqui no nosso site, né? Já vai lá nas aulas de equivalência que nós mostramos. Mas, pediu a contrapositiva? É a equivalência 1. Nega tudo e inverte. Como é que é a equivalência 2? É o Neymar. Então, enfim, vamos lá. Nega tudo e inverte. É João, né? Então, na frente vai tá. Se João chega atrasado ao trabalho. Na frente tem que tá assim, ó. Se João... Chega... Atrasado. Tá? Então, tudo bem? Na frente vai ter que tá se João chega atrasado. E atrás? Atrás. O E vai virar O e você vai negar todo mundo. João trabalha longe. João... Não trabalha longe de casa. Tem carro. Não tem carro, né? Mas, enfim... Vamos focar primeiro. O João chega atrasado. A letra A. João não trabalha longe de casa. E... Tá errado. Tem que tá. João chega atrasado. A letra B. João não chega atrasado. Tá errado. Se João não trabalha longe de casa. Tá errado. Se João trabalha longe de casa. Tá errado. E aí ficou fácil. Eu sei que não é a A, nem a B, nem a C, nem a D. Eu marco o V da vitória e vou pra galera. Igual o seu boneco. Por quê? Só pode ser a letra E. Mas, vamos ver. Se João chega atrasado ao trabalho. Certíssimo. Então, ele não trabalha longe de casa. Ou não tem carro. Acabou. Certinho. Letra E. Negou tudo. Inverteu. Essa é a contrapositiva. Maravilha? Show de bola. Copia aí. Vambora. Próxima. Próxima questão. O que é que ela diz pra gente? O que é que diz essa questão pra gente aí? Vamos lá. Se está chovendo, então a TV não está ligada. Ou a TV está ligada ou o João não gosta de TV. Ora, João gosta de TV. Logo, é uma questão de argumento, né? Que vai cair na tua prova, eu tenho certeza. É uma questão de argumento. O que é que você vai fazer? Na prova é assim mesmo. Se você estiver enrolado pra fazer direto, você para, cara. Não tem problema, ó. Chovendo. Você para assim, ó. Chovendo. Então, TV não está ligada. Não TV. Bota a TV, né? Que é o símbolo da negação. Ou a TV está ligada ou o João não gosta de TV, né? Isso é o O exclusivo. Ah, por que o O exclusivo? Porque essa banca, né? Ela bota o O exclusivo. Basta colocar o O. O O, O, O. Ah, mas não tem a ideia de uma coisa ou outra. Mas a banca considera que ele botou o O, O, O. É o O exclusivo. Tá legal? Então, vamos lá. A TV está ligada. A TV. O exclusivo, né? Que é o V com tracinho abaixo. Já o João não gosta de TV. Não o João, tá? Vou botar não o João. Ok? Ora, João gosta de TV. João. Logo. E aí? O que a gente faz? Depois que a gente separou aqui, porque estava muito grudado, dá até para fazer. Mas aqui fica melhor. Nós vamos sempre assumir que tudo é verdadeiro. Por quê? Premissa verdadeira vai dar a conclusão verdadeira. Então, você sempre vai assumir que é verdadeiro. Renato, tem algum caso específico que eu assumo que é falso? A não ser que a questão fale. Algumas questões falam. Ah, considera que a segunda é falsa. Aí tu vai assumir. Fora isso, tudo verdadeiro. Que susto, né? Eu sei. Vamos lá. E aí começa a brincadeira. João é verdadeiro. Aqui tá não o João. Como tem o tio, vai mudar. Vai negar, vai mudar. Então, João é verdadeiro. Não, João é falso. O ou exclusivo, como é que é a tabuada dele? Iguais dá o quê? Falso e diferentes dá verdadeiro. Só os diferentes dão verdadeiro. Então, para isso dar verdadeiro, os caras têm que ser diferentes. Como aqui tá falso, lá tem que ser verdade. Tudo bem? TV é verdadeiro. Aqui em cima tá não TV. TV é verdade, não TV é falso. Agora eu já tô com o conectivo C então, né? No C então, como é que é a tabuada dele? Vera, ficha, é falsa. Então, gente, aqui em hipótese alguma pode ter a ver a ficha, correto? Então, se aqui tá falso, aqui vai ter que ser obrigatoriamente falso, correto? Tudo bem? Não pode ser verdadeiro, senão não vai dar o resultado para buscar. Ok? Até aí? Tranquilo? Agora vamos ver qual é a resposta correta. Está chovendo, opa, está chovendo é falso. E a TV está ligada. TV está ligada, verdadeiro. Como tem o E, o resultado é falso. Tudo bem? Está chovendo, falso. Como tem o E, o resultado já é falso. Por quê? No E tem que ser todo mundo verdadeiro, né? Letra C. Não está chovendo, verdadeiro, porque não está chovendo, né? E a TV está ligada, a TV está ligada, verdadeiro. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o Vzinho da Vitória e vamos embora fazer a próxima. Show? Maravilha, né? Ó, tá gostosinho, não tá? Esse marco bem bacana, focadinho aí na Fundatec, naquilo que ela cobra. Eu tenho certeza que no dia da prova o inimigo não vai agir, correto? Tem alguma dúvida? Vamos trocar ideia. Deixa aí nos comentários qual curso você vai fazer, tá legal? Manda no meu Instagram, na minha página, no Facebook. Manda lá para a gente trocar ideia. Vamos interagir, não é verdade? Não é porque online que não tem interação. Pelo contrário, tem muita. Então, comenta aí. Dá um likezinho, se você está no YouTube aí. Dá um likezinho, compartilha e vamos rumo à vitória. Vamos para cima deles para não deixar o inimigo agir, né? Vamos para a próxima. Quem é o inimigo, Renata? Ai, meu Deus. O inimigo. Calma, gente. O inimigo é o cara da banca. Está doido para te ferrar. Vamos lá? Vem comigo, então. Agora vem questão de análise combinatória. Análise combinatória é aquela matéria que todo mundo... Ai, Jesus. Meu salva. Calma. Vamos pensar. Vamos lá. Quatro processos. Vamos sublinhar, né? Quatro processos. Numerários de um a quatro. Deverão ser distribuídos entre três procuradores. Deverão ser distribuídos entre três procuradores. Átila, Hércules e Ulisses. O mesmo procurador pode receber até quatro processos. Exceto o procurador Átila, que não pode receber o processo número dois. Ó, vou sublinhar. O Átila não pode receber o processo número dois. O número de maneiras diferentes de fazer tal distribuição é... Quem você quer distribuir? Os processos. Então, os processos, galera, que vão ser os traços, né? Processo um, processo dois, processo três, processo quatro. Você quer distribuir os processos. Processo um pode ir pra qualquer um dos três, tal. E assim vai. Tá legal? Então, vamos lá. O processo um pode ir pra quantas pessoas? Pra três, né? Sempre o que você quer distribuir, né? Processo um pode ir pra três. Então, tem três chances. Já o processo dois só tem duas. Ué, Renato, por que o processo dois só tem duas? Porque o Átila não pode. Então, tem duas. Já o processo três tem três e o processo quatro tem três. Qualquer um pode ir. Tudo bem? Agora, pra chegar na resposta, é só fazer o quê? Multiplicar. Vamos lá? Três vezes dois, seis, dezoito, cinquenta e quatro. Marca aí a letra C, vezinho da vitória, e vambora. Meu Deus, Renato. Essa questão eu achava absurda e ficou simples. Sim. Por quê? Quem você quer distribuir? O processo. Então, o processo pode ir pros caras. Então, o processo três. Pode ir pra três, né? O outro pra três. Então, ele que vai ser... Eles que vão ser os traços. Tudo bem? Acho que a maior dúvida do aluno é se as pessoas ou os processos. Os processos. Tudo bem? Show? Vamos pra próxima? Acabou? Nem sujou a prova, viu? Vamos fazer uma agora de PA. Ai, Jesus. Eu começo a tremer. PA. Ai, meu Deus. Vamos lá. A produção mensal de uma história, de uma indústria, de uma história, mora? Cresceu em progressão alitmética no primeiro semestre de 2013, sendo que em janeiro foram produzidas 1.500 unidades. Então, eu vou sublinhar que em janeiro foram produzidos 1.500. Se no mês de fevereiro, fevereiro, a produção registrou o dobro da população de janeiro. Então, em fevereiro foi 3.000, né? Que é o dobro. Correto? Então, é correto afirmar que a quantidade de unidades produzidas relativa ao mês de junho desse ano e nessa indústria é igual a... Ai, você. Meu Deus, Renato. Eu vi PA e tô com medo. Gente, se você sabe PA, qual é a ideia de PA, você faz essa questão muito tranquila. Por quê? Qual é a ideia de PA, galera? A ideia da PA é que tá sempre aumentando a mesma coisa. Então, como tá aumentando, você pode fazer aqui no braço, ó. Não é feio. Feio é você ficar com medinha em janeiro, março, abril, maio, junho. E daqui a quanto vai ser em junho? Você sabe que em janeiro foi 1.500. Em fevereiro foi 3.000. E ele falou que aumentou conforme uma PA. Quanto aumentou aqui, galera? 1.500. Ou seja, se de janeiro pra fevereiro aumentou 1.500, sempre, vez a mês, vai aumentar 1.500. Tá legal? Essa é a ideia. Tu vai no braço. Ó, 3.000. Aqui no braço, na humildade, ó. Mais 1.500. Vai ficar o quê, galera? 4.500. Não precisa se estressar. Ah, mas se fosse grande? Se tá morto, né? Se meu pai fosse minha mãe, eu teria duas mães, não é verdade? Então, se tá morto. Vamos lá. Analisa o que tem que ser feito. Para com si. O si atrapalha muita coisa na tua vida. Se eu tivesse perfeito, melhor. Se eu estudar... Não tem essa. Faz. Para com isso, esse pessimismo. Quero pessimismo aqui comigo, não, hein? 6.000, né? Mais 1.500. Tô chegando, ó. Sem... Pô, não sei se forma a pé, tal. Tô chegando. 7.500. Mais 1.500. 7.500 mais 1.500 dá 9.000. Cheguei. Qual meu gabarito? Letra B. Marco o Vzinho da vitória. Vambora, pra próxima, né? Mas agora... Caso você queira fazer, usando a formulazinha da PA, que eu sei que você decorou e tal, mas não precisa decorar. A PA, qualquer termo de uma PA, você pode encontrar sabendo que tem o primeiro. E aí você vê quanto falta pra chegar no termo que você quer. Como assim? No caso aqui, você tem que o primeiro termo é 1.500. E a razão, que é aquilo que tá aumentando, também é 1.500, né? Nós vimos aqui. Você quer junho. Junho, no caso, seria o sexto termo. Você quer o A6. Então, vamos lá. O sexto termo que é o A6 é o primeiro. Sempre vai ter o primeiro. E aí você vê quanto falta pra chegar no sexto, do primeiro. Primeiro, pra chegar no sexto, faltam 5. Então, vai ser o primeiro mais 5 razões. Acabou. O A6 é o primeiro mais 5 razões. Acabou. Agora é só você substituir e ser feliz, viu? Ah, meu Deus, eu perdi anos com a tia Tetéia decorando. Não precisa. Fez. Tá feito. Correto? No curso vocês ensinam? Esse é o método matemático pra passar. Lá no site, passo a passo, você vai aprender isso. Eu tenho certeza que o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento na matemática vai ser muito grande. Muito grande. Você pode ver os comentários, os depoimentos do nosso site, os comentários nas nossas redes sociais. Então, vai ficar 1.500 mais 7.500, né? Então, o A6 vai ficar 9.000, também fiz. Tá? É uma maneira. Mas, se você esqueceu tudo, esqueci de tudo, Renato. Faz no braço, não tem problema. Tá? Show de bola. Vamos pra próxima. Copia. Vamos lá pra próxima questão. Próxima questão é uma questão DPG. Ai, Jesus. Me salva. Saí da P.A., vim pra P.G. E daí, vamos quebrar tudo. Vamos lá. Galera, vem comigo. Deixa eu separar aqui. Eu que eu tô bem à vontade, bem feliz de estar fazendo esse simulário com vocês, pra vocês conseguirem o resultado positivo. Vamos lá? Progressões geométricas são sequências de números nas quais o próximo número é obtido a partir da multiplicação do número anterior por um número fixo. A razão. Cara, ele acabou de falar o que você, no dia da prova, tem que saber. Que a P.G. você tá sempre multiplicando o mesmo número, né? Tudo bem? Sabendo que o terceiro número dessa progressão é 15 e o quinto é 135, qual das alternativas pode representar o segundo termo dessa razão? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Você sabe que o terceiro termo é 15 e o quinto termo é 135. Show de bola. E você quer o segundo termo. Você quer o A2. Galera, tem um bizu aqui que a gente ensina lá no nosso curso. Eu vou passar pra vocês. sobre P.G., que é bem legal. Qual é o bizu? Sempre, pra você chegar no segundo termo, você precisa dar razão aí. Correto? Quem você não tem aí, a razão. Você precisa achar a razão. Porque aí, você tem o terceiro termo, é só dividir. Por quê? Você tá sempre multiplicando se você vai pra frente. Quando você volta, você vai dividir nesse caso. Então, se você acha a razão, pra chegar no segundo termo, é só pegar o 15 e dividir por ela. Tudo bem? Tranquilo? Tamo junto? Agora, como é que você faz pra achar a razão? Sempre que você tiver dois termos, pra achar a razão é muito fácil. Você vai pegar a razão. Aí, você vai pegar a diferença dos termos. 5 menos 3 vai ficar no expoente. E vai dividir o da frente pelo de trás. 7 é 35 por 15. Não entendi, Renato. Repete pra mim? Claro. Olha pra cá, o macetão. Como é que você vai fazer pra achar a razão? Você sempre vai ter dois termos, tá? Então, como é que você vai fazer? A razão. Você vai pegar o expoente, vai ser a diferença dos termos. 5 menos 3. E vai dividir o da frente pelo de trás. Tudo bem? E aí, vai ficar 5 menos 3. 2. 135 por 15, 9. Ou seja, a razão ao quadrado é 9. Show de bola. Maravilha. E aí, tu não precisa ficar perdendo tempo. Já vai direto. Pô, deixa eu ver se eu entendi, Renato. Se fosse a 3 e a 6. E aqui, sei lá, 7 e 8. Como ficaria? Preciso da razão. 6 menos 3, 3. Sobre 8, dividido por 7, né? Que é 6 menos 3. E assim vai embora. Tudo bem? Ficou claro? Maravilha, né? Tá emocionado. Lága me escorrendo. Anos nas trevas. E a luz chegou. Ó a luz. Ó a luz na minha cara, ó. Viu? Vamos lá. Agora, a potência vai para o outro lado, a raiz, né? Então, aqui fica a raiz mais ou menos, raiz 9. Ou seja, a razão é mais ou menos 3. Tudo bem? E aí, o que você vai fazer? Pode ser mais ou pode ser menos. Você vai olhar para lá. Vamos pegar se a razão é 3. E ver se tem a resposta. Até porque ele falou qual os alternativos podem representar. Né? Para chegar a 2, eu vou pegar o 15 e dividir por 3. Que vai dar quanto? 5. Acabou. Se já tem, é a minha resposta. Se fosse menos 3, daria menos 5. Então, não tem. Cabalito letra B de bola. Show de bola? Maravilha. Matei a questão. Vamos embora. Teste ali. Vamos para a próxima. Viu em 2 segundos? Você fez a questão sem se estressar. Vem comigo. Chegamos aí a nossa penúltima questão do simulado. Foi, está muito bom, Renato. Eu acho. Eu acho que está. Não escutei a sua voz, mas eu acho que está bem legal aí. Focadinho. Vamos lá. Dadas as premissas. Todos os abacaxis são bananas. Então, todos os abacaxis são o quê? Bananas. E algumas laranjas não são bananas. A conclusão que torna o argumento válido é... Eita. Gente, é um argumento da parte de diagramas lógicos do teu edital. E aí você tem o todo. Sempre que tiver o todo, começa por ele. Porque o todo é fixo, né? Todos os abacaxis são bananas. Então, vamos lá. Toda abacaxi são bananas. Toda vez que tiver o todo, o primeiro conjunto fica dentro do segundo. Está legal? Todos os abacaxis são bananas. Então, abacaxi dentro da banana. Tudo bem? Agora, ele falou aqui, o algum, o algum, ele é interseção. E vocês devem tomar muito cuidado com o algum, porque ele é traiçoeiro. Toda vez que aparecer o algum, você tem que ter no mínimo dois casos. Vamos trocar essa ideia? Por quê? O algum, ele dá várias interpretações. Vamos lá. Ele falou que algumas laranjas não são bananas. Pô, ele falou que algumas laranjas não são bananas. O que você pensa? Ué, laranja pode pegar na banana e ficar do lado de fora. Correto ou não? Por quê? Ele falou que algumas bananas não são laranjas. É um caso. E esse é o meu primeiro caso. Ué, por que, Renato, é o meu primeiro caso? Por quê, gente? Ele falou apenas que algumas laranjas não são bananas. Então, laranja tem que ficar para fora da banana. Não pode ficar tudo dentro da banana. Só que pode acontecer de laranja ser abacaxi também. Ter laranja que é abacaxi. Ah, mas ele não falou. Justamente por isso que pode acontecer. Está entendendo? E aí, eu abro o segundo caso. Segundo caso. Primeira resposta. Todos os abacaxis são bananas. Laranja, abacaxi, correto? É um caso. Pode ter laranja com abacaxi. Só que, ó, eu tenho que respeitar que algumas não são bananas. E ainda tem o terceiro caso. Com esses dois, você já mata a maioria, tá? Qual é o terceiro caso, gente, que pode acontecer? Todos os abacaxis... Caramba, Renato. O que é isso? É. E eu vou mostrar para vocês. Se tu não faz o terceiro caso, você poderia errar. Nesse caso, não. Porque a letra A, tu já vê que está certa. Pode acontecer de nenhuma laranja ser banana. Porque ele falou que algumas laranjas não são bananas. Se eu boto que nenhuma laranja é banana, eu tenho algumas. Eu tenho nenhuma. Tá certo. Correto? Também é outro caso possível. Deixa eu ir embora. A resposta correta tem que dar certo nos três casos. Tá legal? Vamos lá. Letra A. Existem laranjas que não são abacaxis. Ó, aqui acontece, aqui acontece, aqui acontece. Não existe? Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o Vzinho da Vitória. Renato, só com os dois, você já mataria. Tanto que eu falei que, geralmente, com esses dois, você mata. Agora, muito cuidado quando ele falar algumas laranjas não são bananas. Porque, olha a letra B. Nenhuma abacaxi é banana. Não. Todos são. Então, não tem problema. Letra C. Existe laranja que é banana. E aí, se você só tem esses dois casos, você... Ah, meu Deus. Se ela está na frente, o inimigo vai agir. Vai ou não vai? Porque, se a letra A fosse essa, tu marcava V da Vitória. É o V? Nada disso. Por quê? No terceiro caso não acontece. Existe laranja que é banana. Não. No terceiro caso não tem. Por isso que o A1 é traiçoeiro. Tem que tomar cuidado. Tá? Eu fiz questão de chamar atenção para o inimigo não agir no dia da prova. Tudo bem? Muito cuidado. Show? Vamos para a próxima? Próxima questão. Última questão. Ah! Ah, que pera. Uma pera. Mas, essas dez questões eu tenho certeza que vão ajudar vocês aí nessa preparação. Tá? Para vocês arrebentarem. Vamos lá? Próximo. A sinalha alternativa correta em relação ao número de maneiras diferentes que podemos organizar as letras da sigla FUNDATEC. de modo que a letra F aparece sempre na primeira posição, então a letra F está fixa. As consoantes ND apareçam sempre juntas em qualquer ordem. Juntas, Janato, não é um negócio de formar um bloco? Uma só? Isso aí é. As consoantes T e C apareçam sempre juntas em qualquer ordem. Show de bola. Como é que você vai fazer essa questão? Primeira coisa. Você tem FUNDATEC. Vamos separar as letras. A primeira, respeitando, a primeira é F. Então, vai sempre começar com F. Ok? Primeiro lugar é da F. As consoantes ND devem sempre aparecer juntas em qualquer ordem. Então, ND vão formar uma só. Né? Primeira coisa que você vai fazer. FUNDATEC tem quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu trabalho com os espaços. Tudo bem? Fica mais fácil. A primeira sempre é F. Então, a que nunca vai mudar. Vai ser sempre F. As consoantes ND apareçam sempre juntas em qualquer ordem. Então, ND estão juntas. Elas vão formar uma só. Um bloco só. Tudo bem? Não vai contar mais como duas. As consoantes T e C apareçam sempre juntas em qualquer ordem. T e C sempre juntas. Em qualquer ordem. E aí, você vai ter que fazer o quê desse tipo de questão? É permutação, né? Quando a gente fala juntos. Você vai fazer permutação dos espaços. Né? Sempre. Permutação dos espaços. Que não estão fixos. Correto? Botar espaços não fixos. Vezes permutação da ordem. Permutação das letras juntas. Tá? Por que das letras juntas? Porque no momento que ele fala que elas estão juntas em qualquer ordem, elas vão permutar. Então, vamos lá. Partindo aqui. Quantos espaços não estão fixos? A F é fixo. Você até esquece dela. Por quê? Vai começar com F. Mais ninguém vai entrar aqui. A primeira vai. Você vai olhar para os outros espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vocês vão ficar trocando. Cinco fatorial vezes letras juntas. Aqui tem quantas juntas? Dois fatorial vezes dois fatorial. Acabou. Letras juntas. Quando eu digo letras juntas, aqui tem duas vezes a letra juntas. Então, é dois fatorial vezes dois fatorial. Tudo bem? Então, vai ficar cinco fatorial é 120, que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Dois fatorial é dois. Dois fatorial é dois. Logo, minha resposta é quatrocentos e oitenta. Letra D marca o V da vitória. Beleza? Vamos de novo? Tem que começar a F na primeira. Então, a F aqui. N, D, T, C junto, né? Sobrou três. Como é que é? Permutação dos espaços não fixos. O F está fixo. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco espaços. E dez letras juntas. Aqui tem duas letras juntas e aqui tem duas. Então, não é para botar quatro fatorial. É para botar dois fatorial vezes dois fatorial. Quatrocentos e oitenta letra D de dado. Marco o V da vitória e vamos embora. Chegamos ao fim. Está doendo sim. Chegou a perder a voz, né? Galera, foi um prazer enorme. Espero ter ajudado vocês aí. Dá o like aí. Inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações. Afinal, todo dia tem vídeo novo, tá? Se você quer estudar com a gente, para a Polícia Civil Rio Grande do Sul, vamos que vamos. Está na descrição o link. Aqui em cima tem o card, que é o izinho. E no final vai passar também o link do curso, para você clicar aí direto. Agora, se você está estudando para outro concurso, não tem problema, não tem problema. Deixe aí nos comentários que nós vamos direcionar qual curso, tá legal? E se você quer uma preparação a longo prazo, matemática, módulo completo de matemática e de raciocínio lógico, eu tenho certeza que o teu desempenho em matemática vai melhorar muito. Dá uma olhada nos depoimentos do nosso site, nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser o próximo caso de sucesso do MPP. A galera que sofria e tal, e veio à luz, e hoje consegue muito bem, quase gabaritar, quando não gabarita. Show? Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até o próximo vídeo, o próximo simulado, a próxima dica. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau.